Quando Vens Não sei se posso resistir a esse seu olhar Saborar de doce faz-me delirar Agora eu não sou dona do meu coração Teu veneno, eu quero provar e me embriagar com o teu veneno Já não sei viver, quero-me perder nesse teu veneno Que me deixe louca de água na boca enredida a ti Teu veneno, eu quero provar e me deliciar com o teu veneno Para onde for eu levo o sabor desse teu veneno Que me dá pra ver esteja onde estiver, eu só penso em ti Esse teu veneno Quando Vens Com teu ar sedutor Eu não sei mais mentir Meu corpo está carente e viciado em ti Contigo fico louco e perco a razão Já não sei se posso resistir a esse seu olhar Saborar de doce faz-me delirar Agora eu não sou dona do meu coração Teu veneno, eu quero provar e me embriagar com o teu veneno Já não sei viver, quero-me perder nesse teu veneno Que me deixa louca de água na boca enredida a ti Teu veneno, eu quero provar e me deliciar com o teu veneno Para onde for eu levo o sabor desse teu veneno Que me dá pra ver esteja onde estiver, eu só penso em ti Esse teu veneno Teu veneno, eu quero provar e me embriagar com o teu veneno Já não sei viver, quero-me perder nesse teu veneno Que me deixa louca de água na boca enredida a ti Teu veneno, eu quero provar e me deliciar com o teu veneno Para onde for eu levo o sabor desse teu veneno Que me dá pra ver esteja onde estiver, eu só penso em ti Esse teu veneno Teu veneno